Para quem está começando no mundo de criação de conteúdo, pode ser um pouco difícil você saber qual câmera escolher, qual microfone escolher, por onde começar em questão de equipamento. Porque mesmo que você tenha uma ideia inovadora e tenha vontade de criar conteúdo, se você não tiver os equipamentos ideais, nada vai adiantar. Por isso a Canon pensou em um kit especialmente para quem está começando a criar conteúdo na internet. É o R50 Content Creator e ele vem com uma câmera, a EOS R50, um microfone direcional e também um tripé. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse kit no Detona Dicas de hoje. A Canon R50 é uma câmera que já foi pensada com foco em produtores de conteúdo, sejam eles youtubers, streamers, vloggers, todo mundo que gosta de criar conteúdo direcionado para a internet. Por isso ela tem esse formato compacto, leve, um design amigável e totalmente voltado para pessoas que nunca pegaram uma câmera profissional nas mãos. Ela possui uma tela LCD, flip, touch screen e com ela você consegue acessar os menus da sua câmera com muito mais facilidade. Ela também possui um visor eletrônico de alta cobertura se você quiser fotografar naqueles dias que estão muito claros e o LCD às vezes não dá conta. E sobre as configurações internas dessa câmera, ela não decepciona. O seu sensor de 24.2 megapixels faz com que a R50 tenha capacidade de gravação de até 4K a 30fps e sem crop na sua imagem. Então você tem no seu visor tudo que a lente está capturando. Além também do super avançado sistema de autofoco Dual Pixel CMOS AF2 que possui detecção de pessoas, veículos e também animais. Então caso você esteja se gravando ou gravando outras pessoas, outros assuntos, o autofoco da R50 é super rápido, é super preciso. Então você nunca vai perder de vista os seus assuntos. Além também dela conseguir gravar continuamente até uma hora. E se você quiser utilizar a R50 para fazer as suas streams na internet, quer streamar um jogo, quer fazer um react e precisa de uma imagem de alta qualidade para te gravar. Pois é, a R50 você consegue conectar ela no seu computador ou no seu notebook apenas utilizando um cabo USB-C. Ela possui esse sistema nativamente dentro da câmera. Diferente de outras câmeras que você precisa baixar um software, um programa paralelo para conseguir transmitir as imagens para o seu computador, com a R50 isso não acontece. É só conectar, usar e streamar. Quer utilizar a R50 para fotografia? Quer fazer foto de thumb ou quer mesmo fazer fotos de pássaros, paisagens, fotografia em geral? Ela consegue fazer até 15 disparos por segundo em cortina eletrônica. Além, é claro, da excelente qualidade de imagem que só as câmeras da Canon possuem. Assim como a imagem, o áudio também é muito importante para suas produções. Um áudio chiado, chuviscado, cortado, deixa tudo muito menos interessante, não é mesmo? Por isso, nesse kit, a Canon colocou o microfone DM-E100. Ele é um microfone estéreo direcional, feito de plástico, mas com uma construção extremamente firme. Ele possui conector para hot shoe eletrônico e a sua alimentação é através da câmera com cabo P2. Ele também possui um filtro de vento, o que ajuda a ter áudios muito mais limpos e claros, principalmente quando estiver utilizando esse microfone para gravações externas. Sua qualidade de áudio é ótima. Na verdade, ela é excelente, principalmente se você estiver utilizando ele para gravações de streams, para fazer seus vlogs e até mesmo para fazer videoaulas, utilizando não só esse microfone, como o kit completo da R50. E fechando, é claro que não podia faltar um tripé. E nesse kit, a Canon adicionou o HG100 TBR. Que tem uma construção flexível e ergonômica, o que permite ao produtor tirar fotos ou gravar vídeos com o tripé na mão ou também com ele parado. E o melhor, utilizando apenas uma mão, já que ele é um tripé super leve e extremamente compacto. E ele ainda acompanha o controlador remoto BR-E1, que tem uma autonomia de bateria de até 10 mil horas. E com ele é possível controlar algumas configurações dessa câmera e também disparar fotos e vídeos, mesmo que a sua câmera esteja a longas distâncias. Isso é muito útil em diversas situações que fotógrafos ou produtores de vídeo enfrentam no dia a dia. E além de tudo isso, esse kit ainda contém a lente RFS 18-45mm, que junto com a R50, tornam a sua câmera um instrumento poderoso para a produção de conteúdo para a internet e também para a fotografia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal da Detona e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Não esqueça de nos seguir também em nossas outras redes sociais, nós temos Instagram e também temos TikTok. No Detona Blog nós temos reviews, notícias sobre o mundo da fotografia e muito mais, acesse ele pelo link na descrição ou QR Code que está aqui na tela. E se você quiser receber informações sobre o funcionamento da Detona Shop, promoções e muito mais, entre no nosso canal do WhatsApp, o link também está aqui na descrição e o QR Code também está aqui na tela. Muito obrigado por assistir a mais um Detona Dicas, até a próxima semana.